Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele adquirir e isso não resta dúvidas. Então, gente, vamos aqui as nossas desenhas e muitas delongas, não é verdade? Gente, tem muita coisa errada aqui dentro desse YouTube. E fora dele, mais errada ainda. Vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha uma pessoa muito próxima da rica de Taubaté, né? A mentirosa de Taubaté, a portiça de Taubaté, que até o nome é fake. Vocês lembram que eu falei que tinha uma pessoa com um carro que sempre ia pegar ela na porta do condomínio? Vocês lembram? Pois é, gente, uma coisa que eu tô encafifada. Ontem à noite eu conversei muito com uma pessoa que me passa as informações e ela falou assim, Olha, olha, amiga, é o seguinte, ainda continua assim, pegando ela aqui no carro. Aí eu te pergunto, gente, eu pergunto pra vocês. Que mistério é esse? Aí vai ter gente que vai dizer assim, ai, é patrocínio. Gente, patrocínio. Que patrocínio o quê, gente? Antes pegava de tarde, depois de manhã. E agora, gente, até a noite pega. Que patrocinador é esse, gente? Isso aí não existe. Isso aí é conversa pra boi, pra vaca, dormir, entendeu? Aí com o passar do tempo, as informações que me deram foi que mudaram, gente, os horários da pessoa lá e pegar lá de ta cuja. Pois é, gente, que complicado, né? Isso só me resta, só me resta um pensamento. Que ela e o Alex, gente, não tem relacionamento sério, coisíssima nenhuma, né? Pode até vir a ficar algum dia. Mas até agora, o meu pensamento, gente, é que esse relacionamento é um relacionamento de cama. Nada mais e nada menos do que isso, né? Um relacionamento de cama. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, não é verdade? Vamos ver o que que vai acontecer. É, tem pessoas que dizem assim. Ah, mas ela tá apaixonadíssima por ele. Vocês acham, gente, que ela tá apaixonada? Eu, na verdade, eu não acho. Eu não acho que ela esteja apaixonada. Mas eu respeito a opinião de vocês. Dou até coraçãozinho às pessoas que não têm a mesma opinião que a minha, né? Mas a gente comentando com respeito é o que vale, né, gente? Mas que tá estranho, tá, gente? Tá muito estranho, tá muito esquisito. E deixa eu falar um negócio aqui sobre o Junjun, gente. O Junjun, ontem, eu falei, eu fiz um vídeo, falei sobre ele. Falei sobre ele tá abrindo vídeo lá no Instagram pra se justificar. Não sei pra quê, né? Pronto, gente, voltei. Era o Lulu que tava aqui mordendo o meu pé. Ele quer atenção de todo jeito. E o Junjun, gente, ontem tava até com remela nos olhos. Cês acreditam? E eu confesso que até senti verdade nas palavras dele. Mas isso não tira da minha cabeça que aquilo ali também foi muito vitimismo, entendeu? Porque vocês sabem, gente, que hoje em dia a pessoa abre vídeo, falar que tá com depressão, que tá doente, que tá depressivo, que não aguenta mais a internet, não é verdade? É de costume, né? A maioria deles fazem isso pra ganhar visualizações. Dona Maria de Fátima, Mário Cavilha é uma delas. E o Junjun, gente, não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E muita gente comentando, ah, Junjun tá com pena dele. Mas isso, gente, não tira as coisas ruins que Junjun foi conivência com a Rica de Taubaté. O problema é que a Rica ficou com a imagem horrível, né? Porque a credibilidade ela não tem. E o Junjun, querendo ou não, tem pessoas que verem ele como vítima nessa história. Mas, na verdade, Junjun não é vítima coisíssima nenhuma. Vocês sabem que ele tava atirando pra todo lado. Mas parece que não deu muito certo. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas o que me deixa mais encafifada, gente, É sobre esse certo carro que sempre busca a Rica. E tem gente... Antes que vocês digam que é carro de aplicativo, Essa pessoa me garantiu que não é carro de aplicativo. Tá? Essa pessoa me garantiu que não. E a Rica, gente, ela é tão desprovida de inteligência Que por que ela não marca com essa pessoa no outro lugar? Não é verdade? Ou ela pensava que ninguém ia descobrir? Será? Até que ela passou um tempo, gente, Segundo a pessoa, uma semana sem ver essa pessoa, né? Mas, depois, começou de novo. E aí, onde é que fica o Alex nessa história? Onde é que fica o Alex nessa história, gente? Porque ela e o Alex, gente, na verdade, são duas pessoas fúteis, né? Duas pessoas sem conteúdo nenhum. Sem... Ah, gente, eu não sei nem dizer. Porque agora o YouTube, a gente tem que maneirar as palavras, Porque senão, né? Porque senão, nossos vídeos ficam com restrição. E até onde eu sei, gente, não é só os nossos. De muita gente que faz até blog, Tá ficando com restrição. Porque o YouTube agora tá com as novas regras, né? Até os comentários, a gente tem... Eles estão... Por exemplo, muitas vezes as meninas comentam no canal E desaparecem. Muitas meninas pensam que sou eu Ou as moderadoras que apagam. Mas não é, gente. Muitos deles são o YouTube. Alguns vão pra caixinha de spam. Quando vão pra caixa de spam, eu libero. Mas muitos deles simplesmente desaparecem. Entendeu? Por isso que eu tenho que ter cautela Em relação a isso. E você, gente, que não é inscrito no canal Só Verdade, se inscrevam, que é o canal do meu marido. Mas, de vez e sempre Eu tô postando alguma coisa por lá. Tá bom? Pois é isso, gente. Rica de Taubaté É o mistério que não quer se calar, né, gente? É o mistério que a gente... Se eu morasse lá em Guarulhos Eu já tinha desvendado esse mistério. Quem era esse homem do carro. Mas como eu moro aqui no Nordeste, no Ceará Moro exatamente em Fortaleza Aí eu não posso fazer nada, né, gente? Mas só posso esperar as informações. Deixa eu ver se tá gravando, gente. Não vou nem mostrar minha unha, gente. Que minha unha tem uma vergonha. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que vocês tenham uma semana abençoadíssima, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.